Qual é o rio, vai tentar o seu portar? Eu vi uma panocha na cachoeira Sentada na beira do rio Qual é o rio, vai tentar o seu portar? Qual é o rio, vai tentar o seu portar? Qual é o rio, vai tentar o seu portar? Qual é o rio, vai tentar o seu portar? Qual é o rio, vai tentar o seu portar? Qual é o rio, vai tentar o seu portar? Qual é o rio, vai tentar o seu portar? Aplausos 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 Onde mora o nosso racismo Essa mesa que está falando de lutas, resistências e cosmologia Aplausos Aplausos Eu fico pensando de como é que se reforça cada vez mais esse lugar Do De uma população que continua lutando e resistindo Que estigma E que identidade acunhada em nossos corpos que continuam lutando e resistindo Isso vem ao longo de mais de 400 anos E a gente continua lutando pela manifestação de nossa cultura Eu não gosto muito, às vezes, da forma como se coloca religião para falar de tradição de matriz africana Que eu acho que ela não dá conta do todo o que seja a cultura ancestral africana desse continente tão amplo E eu acho que o conceito de religião, ele é pequeno, ele é muito resumido Não cabe muitas das vezes Mas como nesse momento A gente está falando nesse estado Democrático De direito Direito Direita Extrema direita Que nós vimos vivendo aqui Então a gente tem que estar se colocando Usando esse jargão da religião Para poder falarmos de nós E aí eu acho que é muito bom Aí é uma crítica que eu faço quanto mais Porque é você pensar A religião a partir da prática Conceito do que seja fé Estou falando isso sobre tradições de matriz culturais africanas Porque você vai, de novo, nos fazendo dar a volta Na árvore do esquecimento contemporâneo E os navios negrinos contemporâneos Continuam estabelecidos Nessa sociedade que a cada dia mais Se tornando Extremamente Racista Machista Está virando um bordão Porque nós vimos falando isso há Séculos nesse país Homofóbico Legifóbico Transfóbico Feminicida É um estado, uma sociedade Que chacina População jovem Negra E os dados estatísticos estão aí para comprovar Uma fala do líder e sacerdote religioso E eu fico buscando sempre E eu fico buscando sempre A forma de expressar o sentimento em si Dessa tradição cultural Entre aspas religiosa Para estar colocando aqui Na FURC Eu não fiz minha graduação aqui Eu sempre olhava De que forma que as pessoas se colocavam nesse território E olhavam para mim Nesse território que não era desenhado para mim Isso é uma verdade Isso a gente sente de fato Nesse olhar de que você é um imigrante E ainda mais nesse espaço de privilégio de meritocracia Sim, de poder branco Eurocentro Elitista Você pode dizer assim Nossa, veio esse cara falar de racismo de novo Tudo é racismo Na verdade, tudo é racismo para nós que sofremos o racismo Então a gente está falando desse lugar Da pessoa que é vilipendiada Que é agredida, que é violentada E aí eu tentar fazer as conexões todas É muito difícil Mas hoje é segunda-feira Eu botei esse Pode chamar de colar Essa coisa exótica Que faz com que eu me identifique Enquanto sacerdote religioso Mas que na verdade É um símbolo É uma identidade minha E não é somente um adorno Faz parte de toda uma construção Afroepistemológica Afroepistemológica De uma afrocosmologia Que vem sendo cunhada Alguns milhares de anos Em todos nós Então esse afroepistemicismo Que está estabelecido hoje nesse país Eu acho Também que o avanço do fascismo nesse país Se utilizando de um projeto político E econômico e cultural De destruição De nossas pertenças e vivências africanas Faz com que nós Comecemos A ter que chegar para fora E nos fazer ouvir E nos fazer ver Porque sempre fomos invisíveis nessa sociedade Minha mãe tem quatro meses e meio Minha mãe tem quatro meses e meio Faleceu Uma imbiata de um já Uma liderança Uma mulher preta Matriarca E esses valores todos Eu vinha adquirindo De autoconhecimento negro e africano Dentro do terreiro Com essa mulher preta Que Não vinha Baseado nos cânones De uma Epistemologia De uma filosofia Cunhada A partir de uma ótica Eurocentrizada Ou Eurocentralizada A forma de pertença E de lidar Com esses valores Afroepistêmicos É muito complicado Para me dizer que eu não vai estar usando esses termos Esses conceitos É uma verdade Porque O lugar do nascido Dentro dessa tradição É Como ele é sempre Não ouvido É uma fala Abafada Calada É Aí você tem que se Apropriar Do falar Do que lhe Subjuga Lhe submete Para poder ser compreendido Eu acho que isso Se chama também Afroepistemicídio O que eu poderia estar aqui Falando para vocês É Eu 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 Exu Mojubá, Ococorocubi, Ococorogijalaluagiriuco Exu Ojixébó, Exu Inumbariju Ocunha Patacori, Ocococobu, Aruniria, Oalacuete, Orunô Ocumalacaê, Ocimolé Oxó, Xébé, Oteate, Safumara, Orixá, Pitipá Oxaninha, Abeniguia, Saquerequere, Lése, Canjú, Lése, Medinossari Ocunhy... Ocunhy... O Czajibini, Arunboboi Ocunhy... Exu Embanda, Luca P watercordina, Ocumbal Oclus אל midi olamraz ??? Isso era. E bem de Europa, Mareganga, Biaru, Ijireque, Mapusoquera, Ixocumba, Biumbalá. Caô, Cabecilé, Xengô, Ijilaxé, Borá, Ladomba, Oxiré, Obá, Xeré, Ibona, Ibona, Odobô, Jorobô, 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 Ibale, Ibona, Ibona, Cielé, Relfarei e a mensão Arum, Oani Jorobô, Ecuador, Vidicoquero, Fé Fé obirinho, Obá, Labayabá, Buminan, Apanha com montanhas letras do rito, o pedaço quando eles praticam da nossa alma ou o doceu supermarket. Apanha com tod criesita, o cabelo Barretta do alto. Vigilante sinal de Pode não significar nada para nenhum de vocês. Talvez se nós tivéssemos uma Afro-Estemologia a partir da Lei 10.639, vocês compreenderiam que as diversas línguas de nações africanas não se resume somente a bunda das palavras banto, aquitanda, boné e tantas outras palavras que compõem o dialeto de nosso país. Há muitas falas imudecidas ao longo da vida e da história de nós, povos pretos. Não digo que nenhum de nós todos devamos ser de candomblé, porque, como já foi dito aqui anteriormente, o continente é vasto e nós precisamos nos dar o direito de poder conhecer. Parecia uma língua estranha. É, de fato, é estranha a todos, a uma boa parte de vocês aqui hoje presentes. Porque é uma língua que nunca foi permitida ser pronunciada, nem dita. Até mesmo para os nossos, eram os escondidos das florestas, nas nossas comunidades terreiras, que vêm sendo forjadas e fundidas em nossos corpos e nossas mentes ao longo da vida. Por isso que essa luta e resistência, para mim, não é um processo. Isso é da agora. Estou vendo a grande movimentação salvacionista de nossos povos de matrizes africanas a partir de 18 terreiros depredados, suas lideranças e sua população quase chacinada, vitimada, e criou um grande boom. A quem interessa que hoje isso seja um grande fato social? A quem interessa que hoje esse Estado democrático, dito de direita, direita, extrema direita, venha falar sobre quem somos nós? Esse privilégio otorgado do outro, pelo outro, é uma prática que a gente já conhece ao longo da própria vida. De alguém sempre estar defendendo alguém. A gente discute até sobre demarcação de território indígena, de quilombos, como se fosse uma migalha dada a alguém que nem alma tivesse. Aqui foi dito que tivemos, que não tivemos direito a nada. Eu creio que algum direito nós avançamos e conquistamos, e conquistamos todos os dias. Porque quando eu sento aqui nessa mesa, eu vejo a Carol do meu lado, quando eu me vejo, e vejo essa mesa, essa plateia um pouco mais diversa, me deu uma certa alegria, porque o que foi o espaço de estar um monte de preto presente em plateia, discutindo e nos ouvindo? Foi a partir de uma conquista, que eu acho que um dos aqui podem estar falando, sobre o Lélia Gonzalez, que apanhou muito aqui, um grupo de homens negros, mulheres negras, que muito apanhou aqui dentro, que foi silenciado, muitas das vezes, com ameaças bem parecidas com o que os terreiros passam no Brasil. Eu parabenizo muito essa iniciativa do Casó, porque eu acho que a fala de todos nós, ela é legítima. Eu acho que os professores, o corpo do docente, tem que abraçar essa causa, mas não como tutela, não como tutela, mas com um, olhando a questão da alteridade e do protagonismo do outro nas suas produções. Então, Caio, eu acabei de saudar minhas divindades e dei as boas-vindas a vocês, lhes dei um dia, pedi que minhas divindades ancestrais pudessem estar aqui hoje, junto com todos nós. Porque para nós, os nossos deuses, nossas divindades, deuses e deuses, eles estão conosco 24 horas do dia. Não é um olhar compartimentado de gavetinhas que você tira a porção mágica. Seres e meios estão integralizados. Esse olhar, extremamente, cartesiano sobre as coisas é algo que a nós não nos interessa. Baseado nessa forma de construção e de pensamento do mundo, nações foram escravizadas e dizimadas. de Anicu, perguntar aqui, sabe muito bem o que simboliza isso, o que representa essa forma de ver o diferente enquanto diferença inferiorizante. Então, acho que é o momento de a gente se desnudar desses conceitos filosóficos baseados nos conceitos do opressor. de usar essa outra cartilha a partir de uma ótica do ecumenismo. Mas a gente tem que começar a se desnudar desse pensamento filosófico meritocrático para olhar o outro enquanto o outro é respeitado. Cada vez que eu saio da minha comunidade terreiro estou num espaço desse ou seja, outro qualquer morrendo de vontade de voltar para casa porque eu não sei o que pode acontecer lá. não sei a impunidade do fundado do quintalismo religioso pode atingir a minha comunidade terreiro e a outras outro dia outra pessoa diz assim mas no terreiro de uma imbiata não aconteceu nada. Aconteceu. Cada terreiro invadido cada território nosso invadido é a minha casa é a casa da Carol a casa do Carlos é a casa do Mamento uma PG que está sendo invadida e violada em seus direitos. Eu creio que é assim. Macumbeiros umbandistas candomblicistas filósofos filósofas guês maracatu jongo tambor de crioula coco de umbigada samba folia de reis população libertária do mundo todo univos porque a gente está pronto a ser dizimado a gente está vivendo em tempos de retrocesso em todos os sentidos e não há mais como a gente está botando a venda e dizer que está tudo bem porque Brecht vai me pegar porque sou preto vai me pegar porque sou gay vai me pegar porque sou macumbeiro mas uma hora não vai sobrar e aí vai pegar quem ficou. Porque a proposta do nazifascismo de fato é esse entendeu? É destruir tudo que venha a ser diferente de um pensamento hegemônico teocrático e a gente sempre vai estar lutando por esse Estado vai porque o Estado democrático de direito enquanto projeto não deu certo o resultado nós estamos vendo aí uma mídia golpista um Estado golpista muitos de nós religiosos totalmente contaminados por um pensamento cartesiano e capitalista de pensar onde as coisas inclusive sua própria religiosidade nós temos que estar presentes para estar combatendo esse tipo de prática esse lugar aqui do poder para mim eu acho muito difícil de lidar porque como a gente pensa no coletivo está sentado que para mim é muito complicado essa forma não é a forma é a forma que formata que hierarquiza de uma forma extremamente classista e elitista eu acho que é o momento de a gente sentar em roda e nos olhar nos olhos e dizer que a gente não existe sem o outro e sem a outra porque também tem que desconstruir esse pensamento heteronormativo do que a gente está vivendo aí então sentar nessa mesa que está Carol eu estou batendo muito nesse sentido porque ela é a única mulher preta aqui presente eu acho que a gente tem que começar a pensar nessa diversidade de gêneros atuando protagonisticamente nos processos de discussão porque tem muitas outras pretas que não é ela mas que está aí para a gente discutir então acho que a gente tem que estar vendo esse processo de desconstrução desses lugares essas representações significacionais palavra bonita eu aprendi na PUC então a gente tem que estar extremamente preocupado com essas representações e com o que nós fazemos quando a gente diz que comunidade de terreiro é um lugar de macumbeiro é porque alguém nos diz Rodomari nosso Deus criador ele fez um mundo entre seres e coisas e alguém veio e nos disse que esses seres seriam inferiores a partir do processo colonialista colonização esse projeto civilizacional correndo vem colonizando escravizando as nossas mentes e almas ao longo de décadas e de séculos na história da construção desse país ainda temos reflexos da colonização civil ainda temos reflexos do estupro que foi a colonização do Brasil e que nos acomete como um grande marco um exercício nós temos que estar fazendo diariamente para desconstruir minimamente que no mínimo já vai ser o suficiente tal a gama de conceitos de preconceitos fundidos em todos nós eu não quero estar me estendendo muito porque eu acho que há muito a ser dito há muito a ser perguntado boa tarde a todos e todas ao erro com o lucro com o febo tumbá saravá benção aos meus ancestrais aos meus velhos aos meus novos gostaria de agradecer o convite do Lucas que é um irmão está aí com um trabalho super importante para falar de racismo religioso tem uma dissertação de mestrado muito importante que vai tocar nisso que vai analisar a mídia queria agradecer ao Caio também pela confiança pelo convite queria agradecer o Babá Daílton queria agradecer meu irmão Anderson que está aqui e a todos que vejo que vieram e os que me reconheço principalmente enquanto negros e negras e enquanto também população de terreiro bom bom pedi a benção e assim coloco porque como o Babá Daílton falou a gente não se despe do que a gente é quando entra numa universidade como eu entrei aqui na PUC hoje fiquei feliz de ter um auditório bem heterogêneo do que eu conheço como PUC bem diferente ter atabaques aqui ter atabaques ter outras linguagens ter outras vestes ter outros rostos aqui é muito importante muito simbólico também não é a forma que a gente vê a universidade geralmente é a forma que a gente se reconhece então acho que é importante dizer isso acho que é um momento muito importante agradecer aí a mobilização do coletivo acho que é um momento histórico você ter enfim esse momento dentro da PUC lembrando pontífica universidade católica assim como também a gente ter esses momentos dentro de outras universidades como o Lucas falou falar em racismo religioso epistemologicamente é um problema não é reconhecido pela universidade a gente não tem essa categoria não só na universidade não é reconhecido politicamente não é reconhecido em organizações internacionais como a ONU a OEA a gente não tem essa categoria a gente tem a categoria de intolerância religiosa que muitas vezes a gente usa e utiliza de forma política estratégica mesmo para poder ter comunicação com esses órgãos para poder leitear políticas e ações públicas mas a gente ainda não tem o racismo religioso como uma categoria de pensamento como um conceito como não tem várias outras categorias afroepistemológicas utilizadas seja nos meios acadêmicos ou enfim sociais políticos econômicos enfim então isso é uma questão isso é um problema e como você não tem é como se não existisse e o que a gente está fazendo aqui hoje dizendo sim existimos sim resistimos já que a mesa está falando também de resistência eu estava ouvindo a Tula antes falando um pouco sobre essa questão do sincretismo e eu gostei muito do que a Tula falou que você acreditar no sincretismo religioso é a mesma coisa que reforçar o mito da democracia racial acho que foi mais ou menos nesse sentido e é importante porque na minha dissertação de mestrado eu vou estudar a inquisição e vou estudar as denúncias de mulheres negras no Brasil colonial que foram acusadas de bruxaria e feitiçaria e aí dentre pensado e aí estou voltando para o Brasil colonial porque na verdade o problema que a gente chama hoje mais comumente de intolerância religiosa na verdade é um problema que vem desde a história de colonização do Brasil a história do Brasil é bem anterior a isso ou pelo menos da terra que se denominou Brasil mas a gente pensar em termos de intolerância a gente vai vendo só os atores que vão perpetrar essa violência contra as outras religiosidades heterogêneas enfim contra as outras alteridades seja as religiosidades indígenas ou afro africanas e depois afro brasileiros a gente vai mudando os atores que vão perpetrar essas violências mas elas são muito antivas e aí quando você pensa nos arquivos da Inquisição nessas mulheres que eram acusadas de bruxaria e feitiçaria e aí a bruxaria e feitiçaria cada vez mais como um delito majoritariamente é importante dizer feminino e ligado ao pacto com o diabo porque feitiçaria bruxaria intolerância a gente tem desde os primórdios da humanidade humanidade essa que para a gente tem apenas alguns mil anos depois de Cristo mas que para para toda a nossa história na África tem muito mais do que isso mas a gente conta a partir de Jesus Cristo e aí você pensar que na verdade a bruxaria e a feitiçaria é um delito majoritariamente feminino e depois vai ser ligado aqui no Brasil majoritariamente feminino e ligado a quem? a que grupo? mulheres indígenas e mulheres africanas e ligado ao pacto com o diabo então você vê essas associações magia, feitiçaria diabo cor negra esse diabo ao longo da história da humanidade também vai tendo muitos papéis muitas funções ao longo da história do cristianismo e aí pensar num diabo que na idade média era verde pequenininho vai ficando cada vez maior cada vez mais poderoso cada vez mais preto também a gente tem uma representação uma iconografia que vai falar do demônio vai mudando ao longo do tempo esse demônio vai mudando de representação e esse demônio vai ficando cada vez mais preto então é importante dizer isso também e que essas mulheres eu estudei uma denúncia específica mais de forma mais contundente que falava de mulheres que se reuniam coletivamente e aí não individualmente mas coletivamente na região ali que hoje é do Maranhão compreende o Maranhão e o Piauí no século XVIII e essas mulheres se reuniam em rituais que obviamente foram lidos pelo homem branco colonizador como rituais satânicos demoníacos como sabá de bruxas e feiticeiras mas essas mulheres na verdade elas chicoteavam a Virgem Maria elas questionavam Jesus Cristo chamavam Jesus Cristo de moleque e aí lembrando que moleque é a palavra banto chicoteavam a virgem chamavam a virgem de sinhazinha do demônio e etc e aí é muito interessante esse documento tudo que ele traz porque ele foge completamente aquela ideia do não estamos aqui acolhendo a Virgem Maria estamos acolhendo o Cristo e tal então não vou me alongar muito sobre isso mas é impressionante como havia toda uma inversão de um sistema escravista que era feito por essas mulheres para poder questionar não só a escravidão como na verdade toda a fundamentação teórica conceitual e epistemológica que vinha junto com a escravidão que estava ligada ao cristianismo e à igreja católica então elas estavam questionando isso entendiam que aquele crucifixo aquela virgem aquele Jesus Cristo aquele Santo Antônio na verdade eles eram nada mais do que a grande justificativa para a colonização e para a escravidão e para o sofrimento que elas viviam e isso é importante a gente dizer também que a nossa resistência ela não vem de agora como o Babá falou desses 18 casos que a mídia resolveu publicizar e dar atenção e aí a gente está muito sempre pautado porque o que a Rede Globo vai resolver mostrar ou não que a gente pauta isso existe a partir do momento que sai no Jornal Nacional sai no Fantástico etc mas para além disso a gente pensar que as nossas resistências elas vêm de muito tempo elas vêm desde das opressões e das violências que sofremos então essas mulheres já estavam resistindo e como que a religião e aí pensar na religião não só como uma gavetinha ou um compartimento de religião mas pensar também como um modo de vida que estava enfim para as populações africanas não é essa de religião religião cristiana é a igreja católica religião protestantismo religião catolicismo nós somos tradição povos tradicionais de matriz africana então isso vai muito além de religião isso tem a ver com como se organiza pensamento como se organiza família como se organiza vida o que se diz que se chama de família e como isso tudo vai se organizar aqui então acho que é bem por isso que a gente fala em termos de um racismo cultural religioso e aí também falando do professor Jair Jesus e é você pensar na verdade que você quando você quebra um terreiro quando você arrebenta um fio de conta você não está apenas violentando o sagrado e a religião do outro mas você na verdade está violentando toda uma forma de organização de vida de pensamento de cultura e aí pensando em cultura usando uma palavra que a gente conhece mas está vendo que uma palavra ocidentalizada mas pensar muito além disso na verdade você está falando de toda uma afroepistemologia ou todo uma um conceito que forma a vida que aquele de vida é formado desculpa e aí pensando por exemplo conversando outro dia com um amigo que é africano moçambicano e ele é convertido ao islam a gente sabe que grande parte da África hoje está no islamismo converteu-se ao islam e ele falando para mim que na verdade quando ele tem um problema na família um problema grave ele recorre ao oráculo para consultar os ancestrais recorre ao seu altar ao seu oráculo que é dentro da sua casa dentro da sua unidade familiar para consultar os ancestrais e para ele isso não tem nada de contraditório é o fato de ele ter religião como religião o islam porque para ele a tradição de matriz africana não é religião é algo muito maior que religião o oráculo e a relação dele com os ancestrais vai muito além disso então é importante também para a gente pensar como que na verdade a gente está violentando todo um sistema de organização de crenças e etc que vai bem além e se a gente não entender o racismo não vai entender isso porque hoje eu faço oficinas em escolas públicas para falar de racismo religioso em alguns lugares eu não entro a oficina com esse nome só consigo entrar com o nome de intolerância religiosa por conta de uma resistência inclusive de diretores e de professores que se autodenominam como evangélicos e tem uma resistência muito grande primeiro aceitar a oficina e depois aceitar que isso tem alguma coisa a ver com racismo porque aquela desculpa e aquela velha enfim falácia de que ah, mas tem muito branco no candomblé e tem muito preto no protestantismo logo isso não tem nada a ver com racismo logo isso tem tudo a ver com racismo e os brancos do candomblé da albanda do batuque do tambor de mina enfim de todas as religiosidades que se propõem afro tem tudo a ver na luta contra o racismo estão numa religião que é preta e é importante frisar isso e o fato de ter muito branco não quer dizer que essa religião deixou de ser preta porque toda a organização dela toda tem a ver com isso do mesmo jeito que ter muito preto dentro da igreja evangélica não significa que hoje igrejas neopentecostais não tem nações racistas quanto templos até porque um dia que o oprimido não reproduzir o discurso do opressor estaríamos todos salvos então acho que é isso mais uma vez como eu costumo dizer o racismo no Brasil é o crime perfeito é preto matando preto preto violentando preto se você pensar em polícia militar se você pensar na questão religiosa se você pensar institucionalmente estruturalmente é isso nós por nós nos orientando só que por trás disso tem um projeto de poder e um projeto de poder que quem cabeça não é preto não é é um projeto de poder que vem se constituindo a longo prazo e quando a gente pensa na destruição dos terreiros e no ataque de traficantes de drogas no Rio de Janeiro a terreiros de Umbanda e Calomblé é desde o final dos anos 90 que a gente tem casos como esse aqui no Rio de Janeiro estou falando só de Rio de Janeiro então na verdade a gente está falando de um projeto de poder de longo prazo um projeto de poder que não se circunstreve ao nível da religião porque eles já entenderam inclusive que não se trata só de religião nós enquanto acadêmicos muitas vezes não entendemos isso mas um projeto neopentecostal entende que não é só religião entende que para o proselitismo para uma expansão e para ter poder e domínio de poder você não está só falando de domínio religioso você está falando de político econômico social cultural é um projeto muito grande e que vem se expandindo né que hoje a gente tem uma bancada evangélica consolidada mas que está se expandindo em diversas frentes então é um projeto que está aí a longo prazo então hoje até quando as pessoas questionam ah mas o mapeamento dos terreiros não pode ter gerado também né o fato de conhecer aqueles lugares e a violência mas é muito anterior ao mapeamento dos terreiros é muito anterior a qualquer iniciativa de mapeamento dos terreiros e a gente lembrar também que a gente precisa de dados porque a gente vive numa sociedade cartesiana se a gente não tem dados a gente não tem política pública então se a gente não tem dados de quantidade de terreiro se a gente não conhece esses terreiros se a gente não mapeia se a gente não tem dados inclusive sobre intolerância racismo etc a gente também não tem políticas públicas que consigam nos alcançar então são iniciativas que são importantes né e enfim e a gente pensar sobre tudo isso em 2008 na ilha do governador eu venho da ilha do governador do Morro, do Dendê em 2008 meu terreiro de candomblé a cheia ganjuricolé foi impedido do que faz parte do cheia bambuxê foi impedido de realizar uma festa de Ogum né um rapaz armado chegou de mototáxi né informou que nós não poderíamos realizar uma festa de Ogum por ordem do traficante do chefe do tráfico né do local isso em 2008 né então foi a primeira vez que eu tive mais próximo né eu me vi mais próximo do que que estava significando isso né e daí a partir daí das reflexões daí de pensar desse lugar e de pensar também de todos os arquivos da Inquisição que eu me debruçava lá desde 2005 né de pensar qual o que que estava acontecendo no Rio de Janeiro e o que que estava acontecendo com a gente e a partir daí na Ilha do Governador inclusive a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa surgiu mais ou menos na mesma época dos ataques dos terreiros que foram fechados na época foram fechados dez terreiros no Morro do Dendê na Ilha do Governador né muitas lideranças religiosas e políticas se reuniram em frente à LERJ fizeram protestos né de lá uma das ações que saíram foi a criação da comissão enfim várias outras ações têm se tomado nesse sentido né e o enfim meu terreiro não foi fechado né a gente teve um problema com a festa meu pai de santo teve que se né se encaminhar depois saber se podia ou não fazer ou não a gente não conseguiu denunciar né existia medo né existe muito medo né existe muita dificuldade nessas denúncias né essas denúncias quando não viram brigas de vizinhos né quando não são tipificadas como brigas de vizinho quando conseguem entrar por exemplo em artigos que falam de injúria racial e aí hoje tem um específico pra falar de intolerância religiosa mas ainda dentro desse pé de injúria racial né é é muito difícil né a gente teve um caso agora com a senhora que foi apedrejada em Nova Iguaçu que agora que conseguiu né ter uma tipificação melhor que antes tinha como briga desavença entre vizinhos sempre vai ser uma briga de vizinho que é realmente sempre só que essa briga de vizinho na verdade ela está incumprindo algo que é bem maior né não é uma briga de vizinho por briga de vizinho não é uma briga comum né mas se é realmente o agressor é o seu vizinho o agressor é o seu parente o agressor está do seu lado está próximo né enfim tem essas dificuldades quando não o próprio delegado aconselha as vítimas a não fazerem as denúncias porque se você faz a denúncia muitas vezes a polícia por exemplo seu terreiro foi destruído você fez a denúncia a polícia vai até o local e se a polícia vai até o local e aí você pensando em favela e periferia no Rio de Janeiro é a polícia subindo até o local e aí qual o tipo de represária que aquilo pode representar para você ah mas o terreiro foi quebrado a pessoa não está mais lá a pessoa não está mais lá a pessoa tem pai a pessoa tem mãe a pessoa tem filhos de santo que continuam na área então os próprios delegados aconselham a não denunciar e a pessoa fica sem saber o que fazer ou então dizem que você agora só pode fazer queixo online né porque tem isso também teve agora um terreiro que foi invadido em seropédica e a mãe de santo não conseguiu registrar porque ah não você tem que fazer isso de forma um boletim online a pessoa acabou de ter um terreiro destruído trouxe as suas coisas e ela tem que entrar na internet ela tem que criar uma senha ela tem que fazer um cadastro para conseguir e ela não conseguiu enfim é uma série de questões e problemas que a gente enfrenta quanto a isso também bom é em relação ainda do governador né o que que a gente tem que é uma das favelas que eu estive o que que a gente tem hoje a gente tem hoje que até hoje as pessoas não conseguem abrir seus terreiros quando conseguem abrir seus terreiros muitas vezes sofrem represálias são destruídos nas áreas de favela e também nas áreas de asfalto sofrem algumas ameaças em alguns lugares não podem andar com seus fios de conta enfim não há muitas vezes não consegue nem pegar uma van na época tinha muita van na ilha hoje tem menos enfim com as mesmas represálias a gente tem um chefe do tráfico que se auto-institua enquanto evangelizado né e não só na ilha a gente tem isso em várias favelas a gente tem isso na ilha a gente tem isso no mundo dos macacos a gente tem isso no cajueiro a gente tem enfim cidade alta a gente tem muitas favelas no Rio de Janeiro e aí de ambos e aí é importante dizer não só de terceiro comando como também de comando vermelho né porque aí tem também ah não porque são as favelas de terceiro comando muitas favelas de terceiro comando talvez em um número bem superior que as comando vermelho mas também comando vermelho também milícia e também áreas de que estiveram ao PP né e é importante dizer que terreiros na maré foram invadidos por policiais durante a construção da UPP e aí dizer que não é o problema e o que me incomoda quando eu vejo muitas redes notícias na mídia é que o problema agora é o tráfico e a favela aliás o problema agora não o problema de sempre é o tráfico de drogas e a favela no Rio de Janeiro só que a questão do racismo religioso vem sendo reproduzido de forma vem sendo reproduzido aqui nesse espaço e aí temos responsabilidade sobre isso lá na UERJ que é o espaço onde eu estou vem sendo reproduzido no SUS que é o Sistema Único de Saúde vem sendo reproduzido nos mandatos políticos dos que nos representam aí seja no executivo seja no legislativo vem sendo reproduzido no judiciário e aí temos Rafael Braga né como grande exemplo vem sendo reproduzido em todos os meios ao longo desses séculos e ao longo de todas as instituições que nós temos mas a gente ainda não falha epistologicamente em racismo estrutural e nem racismo institucional e muito menos em racismo religioso dentro desse ambiente então qual é a nossa responsabilidade enquanto acadêmicos enquanto intelectuais ao que está acontecendo socialmente então acho que a gente tem que trazer responsabilidade pra gente tem que trazer responsabilidade de uma universidade que dialoga com a escola básica e aí quando a gente fala da 10.639 a gente está falando também dos espaços acadêmicos porque a lei prevê isso universidade também mas a gente também está falando da escola básica com a qual a gente dificilmente dialoga né e a gente precisa dialogar porque não faz sentido essa educação né então você chega no ensino superior e aí o próprio nome já diz superior e todo ensino que vem antes é inferior inferior por quê né e tem feito o quê e o que a gente tem feito nessas escolas então a gente teve uma lei que agora então que não tem obrigação de ser implementada mas mesmo quando tinha muita dificuldade desses professores muita dificuldade de formação de informação a gente tem agora o ensino confessional religioso que foi aprovado dentro das escolas e a gente pensar o que isso significa né porque isso faz parte do mesmo projeto de poder que leva pastores neopentecostais a demonizar religiões afro-brasileiras e aí não é só na favela não é ali na TV aberta pra quem quiser ver e que continuam esses programas e que levam essa pedagogia da batalha espiritual essa teologia da batalha espiritual e a gente está num lugar de guerra a gente está num lugar bélico a gente tem um problema né na maioria das favelas que a gente está o que que acontece a gente tem todo um projeto de pastores e aí um deles eu falo o nome com bastante tranquilidade né Marcos Pereira que está aí solto né e que de quase todas as favelas que a gente está falando de quebra de terreiro e demonização das religiões afro-brasileiras o nome dele aparece em todas não tem um lugar que você não converse que não apareça em algum momento ah o Marcos Pereira deve aqui no baile ah o Marcos Pereira vem no baile funk o Marcos Pereira evangelizava o Marcos Pereira assim o Marcos ah o Marcos e fora várias outras denúncias sabe então a gente tem questões de pastores que vão levando né essa palavra de demonização e mais do que isso vão ligando todos os fatores negativos que acontecem dentro das favelas ou dentro das periferias ao fato de existirem terreiros de um bano em Calomblé no lugar então a gente teve a invasão de um outro comando a gente teve uma invasão da polícia tivemos isso aí é porque tem é o terreiro de um bano em Calomblé que está aqui é o demônio que está agindo aqui dentro tem que tirar o diabo daqui é por causa desse diabo que aconteceu isso e isso ao longo de décadas a gente está falando de anos 70 nos 80 nos 90 início dos anos 2000 então assim hoje essa onda enorme e aí quando a gente pensa em Baixada Fluminense é muito triste porque muitos terreiros que saíram da ilha do Governador muitos pais e mães de santo que largaram a ilha do Governador e largaram outros lugares como a Cari enfim lá nesses inícios dos anos nos idos dos anos 2000 se dirigiram para a Baixada Fluminense para reconstruir seus terreiros sua vida religiosa e espiritual e hoje a gente vê esse boom de ataques também na Baixada Fluminense que só está se expandindo então a gente pensar que é um projeto de extermínio mas a gente não chama isso de terrorismo a gente não chama isso de extermínio porque a gente também não chama a mortandade dos jovens pretos no Brasil de genocídio a gente se nega também a chamar isso de genocídio mas a gente com tranquilidade fala no terrorismo na Europa com números muito menores do que os números que a gente tem na América Latina para falar de população preta Somália hoje tem um boato que parece que teve um atentado em Paris um atentado terrorista não sei se já foi confirmado ou não mas aí mais umas vezes as pessoas se lembraram da Somália com mais de 300 mortos e que a gente não teve uma comoção e uma repercussão sobre isso fora tudo que acontece em lugares que a gente nem faz ideia então bom é isso teria de repente muito mais coisa para falar falando em resistência além de toda a mobilização política e aí Mãe Beata tem tudo a ver com isso a representatividade de Mãe Beata politicamente de luta na história desse Brasil a história também de Mãe Meninazinha do Gantuá Mãe Meninazinha de Oxum do Gantuá e das representatividades do Gantuá enfim a história dessas mulheres pretas que ao longo da história do Brasil desde da colonização mas depois desde a Era Vardas também enfim de várias reuniões e várias enfim possibilidades políticas que foram pensadas de resistência para nós a gente tem a campanha do Liberte Nosso Sagrado também enfim dos artefatos religiosos de matriz africana que estão até hoje no Museu da Polícia Civil no Rio de Janeiro que a gente não tem acesso enfim de um código penal que nos criminaliza enfim a gente tem uma série de lutas e pensar também na luta dessas mulheres pretas dentro das suas favelas dentro das suas periferias e aí a gente tem uma série de mulheres pretas em vários lugares que se reuniram para dizer que não não vamos tirar os nossos terreiros daqui e que enfrentaram muitas vezes tráfico milícia polícia sozinhas sozinhas não né umas com as outras mas sem saber e sem contar muitas vezes com os órgãos oficiais porque sabiam que não não iam ter esse respaldo e essa e essa tutela e elas têm resistido de múltiplas formas né e como que a gente olha para esses lugares olha para essas mulheres e nos pensa que na verdade é o nosso lugar também são as nossas histórias também né então eu acho que e aí pensando tomando a responsabilidade para nós também né enquanto população tradicional de matriz africana né negros ou brancos que hoje estão compondo terreiros de urbano e canamblé pensar na nossa responsabilidade dentro das nossas casas também para estar pensando sobre isso para estar falando sobre isso né e lógico que tem vários trabalhos sobre intolerância religiosa que trazem coisas que me incomodam muito quantos do tipo a população de terreiro não foi organizada não é organizada né estão se organizando agora porque agora a gente está vendo um movimento de resistência organização maior dessas populações de terreiro ou enfim a gente viveu uma escravidão e uma inquisição tribunal da inquisição por mais de três séculos se a gente não é organizado eu não sei o que a gente é né assim honestamente a gente viveu um processo de diáspora um processo de escravidão de mais de 4 bilhões de seres humanos escravizados mortos demonizados visto como coisa nem gente tirar da sua humanidade e aí eu não sei o que a gente chama de organização também não sei né mas tem muitos trabalhos que falam sobre isso isso é uma outra questão que a gente tem que pensar muitos trabalhos que falam que a questão do crescimento neopentecostal nessas áreas pobres urbanas tem a ver sim com uma exclusão e uma ausência né de políticas assistenciais desse estado e eu acho que tem bastante a ver sim com isso mas que vão dizer que terreiros de umbano e canomblé não fazem caridade terreiros de umbano e canomblé não dão conta de assistenciar a população de favela e aí os neopentecostais como dão conta tem crescido muito e aí as mães de santo enfraquecidas politicamente acabam perdendo seus espaços até parafrase e tem perdido seus espaços mas é importante a gente pensar que um terreiro alimenta uma favela inteira eu não conheço o terreiro de umbano e canomblé e aí tocando mais um assunto que é a nossa sacralização dos animais que a gente não sacrifica ninguém Jesus Cristo sim foi sacrificado pelos seus nós não sacrificamos ninguém e aí pensar na sacralização de animais e aí pensar que esses animais sacralizados dentro dos nossos terreiros muitas vezes alimentam famílias inteiras pensar que uma festa dentro de um terreiro alimenta famílias inteiras e não são famílias só de umbandistas e canombléistas não porque todo mundo entra num terreiro a porta está aberta todo mundo entra num terreiro todo mundo pode entrar nesse terreiro você não precisa se iniciar que é a nossa palavra mas aí usando a palavra conversão para você entrar e comer da comida e partilhar não essas redes de afeto de ajuda mútua elas são muito antigas e elas fazem parte sim da nossa epistemologia enquanto população tradicional africana então a gente precisa pensar em nossos termos e também precisa pensar em quanto jogo de poder e opressão porque quando a gente fala de racismo a gente não está falando de qualquer preconceito e qualquer discriminação a gente está falando de poder e se estamos na base da pirâmide social no Brasil então somos nós enquanto negras e negras que sofremos essas opressões somos nós enquanto negras e negras que sofremos racismo então não podemos ser racistas com brancos porque não temos poder político econômico social para isso mas nós podemos sim resistir de múltiplas formas e a nossa história é cheia de múltiplas formas de resistência agora a gente não vence o problema do racismo nem do racismo religioso no Brasil sozinho então é um problema de todo mundo é um problema de brancos de brancas de negros de negras de religiosos de população tradicional de terreiro e também de não de terreiro é um problema nosso que a gente tem que chamar pra gente porque quando a gente fala da destruição de casas de urbano em Canumblé a gente está falando de múltiplas opressões a gente está falando de um país santo que além de ser assassinado porque ele é pai de santo ele é empalado porque ele é gay a gente está falando de uma mãe de santo que além de ter o seu sagrado violado seus filhos de ponta arrebentados ela é estuprada a gente está falando de múltiplas opressões a gente está falando de muita coisa a gente está falando de muito ódio então a gente precisa estar junto pra combater isso enquanto nós e aí falando enquanto mulher enquanto mulher negra nós mulheres somos as principais vítimas de racismo religioso porque quando a gente põe a nossa baiana e o nosso ojar na cabeça a gente não passa por médico enfermeiro dentista a gente é má cumbeira a gente é má cumbeira então como que a gente consegue sobreviver né então a gente precisa estar atento a isso e os maiores números são dentro da escola a escola hoje é a instituição que mais reproduz racismo religioso no Brasil então como que a gente olha pra essa escola como que a gente olha pras nossas mulheres como o babá falou como que a gente olha pra nossa população como que a gente olha pras nossas crianças que a Cailane tinha 11 anos quando ela levou uma pedrada na testa uma pedrada que primeiro bateu no poste pra depois bater na cabeça dela porque se tivesse batido na cabeça dela e os lados já falaram isso ela tinha morrido então a gente pensar sobre todas essas questões estamos morrendo mas também estamos mudando porque estamos aqui falando sobre isso dentro desse espaço e aí como o Lucas gosta de poema eu também mas o Lucas ainda canta e dança e eu nem ouso isso ler só um trechinho pra vocês de um poema que eu escrevi pensando em tudo isso nessa nossa feminino e aí se as religiões tradicionais em África podem ser patriarcais ou matriarcais sem dúvida no Brasil o candomblé tem se mostrado muito matriarcal são grandes mulheres que tem estado à frente dessas casas e lutado também pelas suas resistências terra fértil gritaram-me louca agressiva petulante e metida sabida xingaram-me pelo que era pelo que sou e pelo que ousaria ser entregaram-me de bandeja ao escárnio ao medo e à renúncia impediram-me muitas vezes de chegar mais longe de ir além trancafiaram-me em seus porões escuros e úmidos e me chamaram de suja porque a sujeira é preta e preta é a minha cor desejaram-me o fim puseram-me chão cheia de espinho no meu ori sangraram-me a minha cabeça sagrada existência enfim decretaram-me o fim apodreceram-me as raízes firmes do meu baobá e esperaram-me ver cair derrubaram-me na terra corpo estendido machucado e partido desintegrada fui adubo esterco e caminho não desapareci alimentei o sol com minha carne e dei frutos uma geração de mulher preta erguida a pedra peito e pó resistem obrigado obrigado Carolina passar a palavra para o Gabriel antes avisar uma coisa que eu não avisei o Gabriel voltou para a PUC é pós-doc do Departamento de Ciências Sociais depois de graduação agora para a PUC Boa tarde eu vou me desculpar inicialmente porque eu vou ler a intervenção que eu preparei primeiro para não passar do tempo que foi dado e segundo porque eu vou falar algumas coisas que eu acho que são arriscadas então vou tentar diminuir um pouco o risco de me perder é uma grande responsabilidade estar aqui nessa mesa especialmente depois de todas as falas anteriores mas também é uma grande alegria eu acho pelas concluências que eu imagino que irão surgir nessa fala a intensificação de encontros desse tipo não tem como ser superestimada especialmente em momentos tão marcados por aquilo que em nossa linguagem progressista costumamos entender como retrocessos o problema meu verde nos atermos somente a esse referencial de progresso é que se corre o risco de arrefecer a luta diante da mera constatação de que sim houve mudanças a resposta a uma indagação que parta do pressuposto de que a história já avançou o suficiente deveria ser sempre retrucar e então já caminhamos o bastante nesse sentido coletivamente já fizemos o bastante contra o racismo essa fala se assenta na premissa de que ainda há muito muito a se fazer dito de outro modo o que eu vou procurar fazer nessa fala é arregimentar e mobilizar diferentes ideias e práticas com as quais eu entrei em contato enquanto antropólogo dedicado às populações afro-brasileiras e sendo também um militante branco atuando na luta contra o racismo e vou voltar a esse ponto assim eu queria começar trazendo duas citações que tem marcado profundamente meus modos de pensar e viver essas duas frentes de combate que a meu ver são inestrincáveis a primeira delas vem de um encontro de nações de candomblé realizado em Salvador quase 40 anos atrás e que entre muitas outras autoridades da religião contou com a presença de Olga Francisca Regis mãe Olga do Laqueto que abriu sua fala lembrando que ela não estava ali para agradar ninguém já que aqui eu a cito ela disse a gente não faz nada para agradar a gente diz uma coisa para se conversar para se estudar e a intervenção dela conclui com essa belíssima proposta a que eu a cito novamente nós todos que somos católicos e respeitamos a igreja temos que respeitar também cada tempo de orixá para a coisa ser amada com respeito e com valor para não cair esse pedaço de céu de África que nós temos no Brasil fecha o fala dela aqui a outra citação que eu gostaria de fazer agora vem da autobiografia de Malcolm X publicada um ano antes do seu assassinato em 1965 quando uma jovem estudante branca o procurou para perguntar o que ela poderia fazer no combate aos problemas raciais nos Estados Unidos o venerável ativista afirmou de modo peritório nada Malcolm X a seguir narra que posteriormente ele veio a se arrepender da sua resposta passando então a dar outra que eu cito aqui abro aspas as pessoas brancas sinceras tem de provar a que vieram não entre as vítimas negras mas nas linhas de batalha onde o racismo da América realmente se encontra ou seja em suas próprias comunidades de origem o racismo da América está entre seus próprios pares brancos é aí que brancos sinceros que realmente queiram alcançar alguma coisa precisam trabalhar fecha a situação dele não é demais lembrar especialmente nesse evento que Malcolm X era tanto um ativista político quanto um líder religioso que pagou com a própria vida por seu rompimento com correntes extremistas da fé muçulmana essas duas citações vão orientar os dois primeiros contos que eu gostaria de trazer para a discussão aqui vou começar pela segunda citação que nos leva a pensar de que modos concretos podemos combater a violência direcionada às práticas religiosas de matriz africana porque se por um lado é óbvio que estamos lidando com uma série de ataques contra um fenômeno religioso é igualmente evidente que as ofensivas contra terreiros e outros centros de culto e o povo de santo podem ser vistas como a mais recente atualização do racismo perene que assola sem trégua à população negra no Brasil não há aqui então como combater pura e simplesmente intolerância religiosa de maneira abstrata sem fazer menção ao racismo que fomenta e é fomentado pelas ações violentas em questão o que tem levado inclusive algumas lideranças religiosas a buscarem tipificá-las como crimes de racismo o nome escolhido para esse evento aponta de maneira inequívoca para esse sentido bem como para o fato de as religiões de matriz africana serem ainda que não as únicas de longe as que mais sofrem o impacto dessas ações uma maneira muito eficaz para não se fazer nada diante de um problema é considerá-lo grande demais arraigado demais para ser atacado mas a visão inversa é tão conservadora quanto a primeira a visão inversa e tão conservadora quanto a primeira é tomar a questão como já resolvida daí sem sentido e na verdade inexistente é dizer como afirma a infame obra do diretor de jornalismo de uma grande empresa de mídia que não somos racistas cada vez mais gente tem começado a prestar atenção a algo que os movimentos negros no país já falam há muito muito tempo que o racismo no Brasil não tem nada de velado e que descrever as relações raciais no país como democráticas e cordiais no mínimo faz pouco para diminuir as gritantes desigualdades que a população negra amarga há séculos desse modo o primeiro passo crucial e tão necessário quanto tardio é que especialmente nós brancos reconheçamos que sim somos racistas como dizem com propriedade muitos movimentos sociais diversos aceita que dói menos esse movimento de aceitar não se refere então somente às transformações em curso e que começam a garantir aos segmentos minoritários direitos que apesar de serem formalmente considerados universais antes eram propriedade quase exclusiva de determinadas camadas da população esse mantra da aceitação também é um modo de chamar nossa atenção para o quanto muitas vezes nós compactuamos pelos mais diversos motivos indo da arrogância ao comodismo e passando pela compacência o quanto compactuamos então com sistemas de opressão que nos beneficiam direta ou indiretamente porque nesse cenário simplesmente não ter ações preconceituosas é fazer muito pouco e muitos de nós brancos não fazemos nem esse mínimo e mesmo os mais bem intencionados entre nós precisamos nos lembrar que estamos sempre sujeitos a reproduzir as estruturas racistas que nos envolvem assim o que quero deixar claro e aqui eu uso a palavra de modo deliberado já que me dirijo a meus pares que nos consideramos esclarecidos e isso vale para toda e qualquer sugestão que estiver contida nessa fala é que temos feito muito pouco e também por isso é que devemos nos esforçar mais o empenho na luta contra o racismo pode tomar diversas formas a menos interessante delas baseada numa divisão moral que faz pouco para atacar as estruturas de produção de desigualdades nós brancos precisamos nos livrar igualmente de uma posição messiânica na qual de outro modo poderíamos ser facilmente colocados oferindo louros e prestígio do que deveria ser o mínimo de decência assim precisamos antes de tudo deixar de posar de bonzinhos e admitir igualmente que inclusive na causa comum da luta contra o racismo todos possuímos nossos interesses alguns mais enunciáveis que outros e que é possível lutarmos como também sugeriu Malcolm X não em conjunto com os movimentos negros sob pena de solapá-los nesse processo mas em conjunção com esses movimentos porque a alternativa a isso seria a pura e simples omissão pessoalmente posso dizer que trilho esse caminho de um lado por dever de ofício enquanto antropólogo mas de outro por uma vergonha própria a quem poderia se acomodar diante de um contexto de desigualdade do qual injustamente se beneficia e friso que se trata de vergonha e não de culpa já que a culpa poderia levar ao duplo absurdo de dizer que ninguém é culpado ou que todo mundo é culpado ou que o que importa é algum tipo de absolvição como se bastasse uma conduta ética adequada para não reproduzir o racismo essa postura seria não só simplista como ocultaria as vantagens que a branquitude que em geral recusa até seu próprio nome sempre acarretou o que fazer diante da vergonha do racismo que nos perpassa e da constatação do grau de disseminação de sua presença como podemos evitar que a indignação seja tamanha que nos mantenha somente no imobilismo diante da monumentalidade da tarefa ou que inversamente nos afogue nas águas do denuncismo estéreo e se fala aqui especificamente do que nós brancos podemos fazer é também porque este fardo de combater o racismo é pesado demais para que seja carregado só e justamente pela população que é mais atingida por ele o que seria absolutamente injusto tão injusto quanto nossa exigência de sermos constantemente instruídos pela militância de solicitarmos receber informações mastigadas quando o ônus de se dar ao trabalho desse aprendizado precisa partir antes de tudo de nós mesmos porque em vez de criticar posições e reivindicações como extremadas aferradas raivosas intransigentes como se o que houvesse fosse falta de vontade ao diálogo somos nós que precisamos construir pontes já basta de termos a população negra tendo que trabalhar para nós não seremos capazes contudo de criar saídas sem partir de uma posição de humildade e a conjunção de esforços é sempre facilitada por uma ética da escuta e da sensibilidade que derivam e alimentam as amizades que somos capazes de cultivar e a admiração infinita pela sabedoria tenacidade e perseverança dos segmentos minoritários em geral e do povo de santo em particular assim é que me dirijo agora a uma das questões mais prementes no combate à violência sempre presente no racismo religioso que é como responder de forma não só adequada como eficaz sem que ao mesmo tempo se reproduzam os mecanismos contra os quais se luta se o filósofo Michel Foucault aconselhava com propriedade a militância a não imaginar que era preciso ser triste mesmo combatendo algo que é completamente abominável um texto recente de dois jovens militantes religiosos e acadêmicos negros me parece levar essa sugestão um passo mais adiante escrevendo justamente a respeito do combate à intolerância religiosa o Galerá de Deus e Ronilso Pacheco identificam perfeitamente essa armadilha de cair na lógica da guerra para responder à violência propondo então alternativas para desarmar o próprio belicismo como então não se abster de participar de um combate e de uma luta que são plenamente legítimos e no momento presente mais essenciais do que nunca sem estimular esse armamentismo essa questão é enfrentada de modo bastante direto por um dos grandes pensadores da atualidade o ativista quilombola Antônio Bispo dos Santos labrador do semiárido piauiense e relator que é o termo que ele prefere dos saberes e modos de vida de uma cosmovisão politeísta do quilombo de que ele faz parte inspirado tanto nas lições de sua comunidade quanto nos grandes movimentos de resistência de quilombos ao longo da história do país Antônio Bispo distingue em toda arma entre por um lado seu poder de ataque e destruição e por outro lado sua capacidade de defesa e proteção contra investidas apostando na potência destas últimas características seu procedimento que ele chama de contra-colonizador envolve expandir essa lógica para outras arenas de combate como a própria universidade apropriando-se das armas do discurso e do pensamento para aproveitar o seu poder defensivo e minar suas capacidades de aniquilação mas a proposta dele é acompanhada também por uma advertência é preciso saber como aproveitar armas para defesa e não para ataque e isso não necessariamente por nenhum imperativo simplesmente moral mas porque ele continua quem começa a atacar esquece de e desaprende como se defender adequadamente essa sugestão de Antônio Bispo pode ser conectada com a vasta série de tecnologias de proteção que o povo de santo elaborou em todo o território ao longo de sua história de resistência às mais variadas formas de obliteração a exemplo do que é geralmente resumido de forma rápida demais sob o rótulo de sincretismo como se sabe desde que foram trazidas à força para as Américas as populações africanas e posteriormente sua descendência transformaram criativamente suas práticas tradicionais de modo a mantê-las vivas e a torná-las eficazes na diáspora tornando novamente habitáveis apesar de uma experiência de adversidade abominável territórios existenciais que foram anteriormente devastados essa originalidade envolveu o contato com repertórios imagísticos e técnicos de outras tradições religiosas do cristianismo popular ao xamanismo indígena passando pelo espiritismo kardecista as relações estabelecidas entre as entidades do candomblé e os santos católicos para ficarmos apenas com o exemplo mais corriqueiro da literatura antropológica já foi pensada de diversas formas cada uma com um interesse e com implicações diversas e eu gostaria de falar a partir de agora de algumas delas sem contudo poder detalhá-las muito uma primeira interpretação do ponto de vista político mais instrumental seria a de mascaramento quando os santos são considerados não mais do que esconderijos para as pedras sagradas dos orixás que seriam o real alvo da adoração outra interpretação afirma que o embranquecimento forçado pela dominação católica seria inelutável levando ao apagamento progressivo das formas tradicionais diante da sujeição às formas europeias uma determinada visão mais sintética indica que não se podem esquecer os cruzamentos pré-existentes dos domínios que tanto entidades quanto santos teriam teriam e levariam as suas justaposições e identificações outra interpretação ainda lembra que se um santo e um orixá foram aproximados é bem possível que em vida aquele santo já fosse enredado com determinada entidade já que ao menos por princípio todo ser humano recebe a proteção de um orixá ao nascer há também uma interpretação que afirma que os santos católicos seriam equivalentes propriamente étnicos das entidades do povo de santo para a população de descendência europeia daí sendo necessário conhecê-los quando se desejava produzir efeitos nos segmentos brancos ao lado de todas essas visões de qualquer modo está uma para a qual eu gostaria de chamar atenção mais leitidamente que poderia ser chamada de subversiva mas para a qual o autor que a expôs prefere o nome de iconoclastia numa pesquisa feita a respeito da festa a Nossa Senhora dos Navegantes em Porto Alegre o antropólogo José Carlos dos Anjos mostra como os segmentos afro-religiosos presentes nessa celebração em princípio católica utilizam os espaços sacralizados para seus próprios propósitos celebrando a santa juntamente com o Iemanjá mais que isso quando iniciativas menos afeitas a esse sincretismo sugerem a criação de um espaço separado para a realização das práticas do povo de santo este responde de forma negativa fazendo questão de continuar a compartilhar o mesmo espaço de adoração numa iconoclastia capaz de efetivar uma certa corrosão cosmológica que acabaria por aumentar suas próprias potências não imagino que haja aqui nenhuma ingenuidade ao contrário penso que o povo de santo tem plena ciência dos riscos que iniciativas desse tipo acarretam e os mensuram contra as conquistas que se pode obter nas mais variadas acepções incluindo uma acepção propriamente religiosa se transformações podem acontecer em ambos os sentidos espera-se que elas possam operar contra o racismo o mesmo podendo acontecer no interior da universidade o que me leva ao exemplo seguinte em uma intervenção escrita chamada 10 gritos sobre a campanha contra as religiões de matriz africana um outro antropólogo que também se dedica a elas há bastante tempo Márcio Goldmann fala do recente agenciamento entre duas semióticas dois regimes de significação que atacam o povo de santo uma reacionária de evangélicos fundamentalistas que são de todas as cores a outra moderna esposada por defensores dos direitos dos animais estes em geral brancos enquanto a primeira semiótica seria mais honesta já que ela supõe abertamente que estas religiões cultuam seres maléficos que erroneamente consideram benéficos a segunda é mais insidiosa por trás dessa conversa sobre defesa aos animais está a certeza de que as práticas sacrificiais são ilusórias se a resposta à posição fundamentalista envolve tanto uma postura ecumênica quanto o direito constitucional à liberdade de culto a resposta à posição que se considera moderna requer um enfrentamento do que ela finalmente apresenta como sendo verdades universais num reducionismo por vezes tão ou mais violento que o primeiro especialmente quando prefere o alvo fácil e frágil das religiões afro em vez do alvo poderoso e difícil da indústria alimentícia explicitando assim seu racismo este breve texto continua lembrando que as práticas sacrificiais são técnicas de manutenção do equilíbrio do cosmos ali incluído principalmente o equilíbrio das pessoas e que também por isso não pode haver nenhuma crueldade com os animais destinados ao sacrifício pois isso agravaria o desequilíbrio que se pretende combater os sacrifícios como se sabe devem ser rápidos e indolores e se há resistência do animal ele deve ser poupado sob pena de desastres para todas as partes envolvidas como a maior parte dos animais sacrificados é preparada para refeições comunais que alimentam tanto o espírito quanto os corpos das pessoas o máximo que o Estado poderia exigir que é o tratamento dispensado a animais como os utilizados em laboratórios de pesquisas clínicas na área da saúde por exemplo já é cumprido por definição pelas religiões de matriz africana o já mencionado José Carlos dos Anjos dá um passo adicional nesse sentido quando escreve que o sacrifício só ocorre quando e na medida em que não há recusa de nenhuma das três partes inseparáveis mesmo no sofrimento que se entregam ao acontecimento cósmico o divino o humano e o natural havendo aí uma única pessoalidade em metamorfose e renascimento assim esse autor conclui as acuradas sensibilidades desenvolvidas na religião para o cuidado do animal não podem ser substituídas por técnicas veterinárias porque aquelas são mais antigas sensíveis sofisticadas e sobretudo mais abertas a insondáveis dimensões cósmicas em função dessas dimensões que por vezes causa espanto em diálogos interreligiosos a absoluta ausência de proselitismo das religiosidades de matriz africana elas não pedem seguidores apenas respeitam e se dão ao respeito dos que não comungam dos mesmos valores respeito é sem dúvida uma das palavras-chave em toda essa discussão em geral muito mais adequado do que tolerância afinal de contas quem é que aceitaria ser simplesmente tolerado porque há uma face da tolerância que encobre um grande desrespeito quando em nome de outros princípios determinadas fronteiras são ultrapassadas aqui torna-se útil a distinção feita por Washington Oliveira Tata Camus que ministrou uma aula do curso de encontro de saberes na Federal de Minas Gerais o FMG coordenada por Edgar Barbosa que é quem a relata Tata Camus que havia sido evangélico antes de se iniciar no Candomblé Angola mas que lida com seu passado sem romper com ele afirma que o cristianismo veio para ensinar o amor mas as religiões de matriz africana vieram para ensinar o respeito o amor ele continua não limita mas o respeito limita e uma pessoa pode amar até onde o respeito a limita assim estabelecer limites não é algo que prejudique a interação entre as religiões podendo bem ocorrer o contrário explicitando onde se encontram as diferenças mais inegociáveis tornando-nos capazes de conversar sobre as divergências menores e encontrar solos comuns por vezes insuspeitos igualmente o amor e o respeito não são princípios necessariamente excludentes desde que se saiba alternar adequadamente entre eles e que a singularidade de cada um seja respeitada eu não gostaria de terminar sem antes apontar alguns caminhos que eu espero que possam continuar a me ajudar na contínua luta contra o racismo o primeiro deles é procurar multiplicar o alcance de vozes minoritárias já existentes muitas vezes no interior de grupos majoritários ou seja em vez de parar na denúncia encontrar quem já faz diferente e potencializar essas iniciativas o segundo caminho é eleger poucas questões bastante concretas e centrar esforços para seu avanço talvez um bom exemplo agora possa ser a transformação do museu da polícia civil o terceiro caminho é repensar e reconfigurar talvez o tipo penal de crime de racismo que tem sido um dos obstáculos para a aplicação efetiva da lei e para esse ponto a aproximação com os especialistas do direito na academia é inestimável o quarto e último caminho tem a ver diretamente com a sugestão iconoclasta de transformar a academia também por dentro para que ela atue na luta contra o racismo e para que ela sirva de veículo a infinidade de potências outras que nos atravessam constantemente por falar nelas eu queria concluir com o último exemplo de que a luta pela transformação do mundo não é de modo algum nem uma atividade idealista nem restrita da juventude por mais que ambas sejam inestimáveis em todo o processo porque com sua atuação ao longo de anos essa mãe de santo apontava exatamente como escolhia armas para se defender com uma fala tão forte quanto poética porque quando lhe pediram para comentar os motivos que a levavam a falar publicamente muito mais do que era comum para outras lideranças religiosas afro-brasileiras dona Beatriz Moreira Costa mãe beada de Emonjá respondeu que ela lutava era como o bogó porque a fala é um antídoto contra a intolerância obrigada obrigado Aplausos 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 Por este sertão mineiro, de pão de queijo gazeiro Arroz com feijão tropeiro, uma boa de fubá Eu vi folia de reis, eu vi sabia cantar Eu vi folia de reis, eu vi folia de reis